E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master! E olha que camiseta bacana, ó, Magiquei é uma merda! Isso aqui é só para os verdadeiros fãs de Magiquei, né? Estou vou começar a produzir algumas camisetas, já produzi duas, só que ontem foi erro de português, porque eu sou burro! Mas enfim, quem quiser, entra no grupo do WhatsApp, fala comigo que vai fazer um preço bacana para você apoiar aqui o canal, beleza? E Magiquei está sempre dentro dos nossos corações, mas o vídeo de hoje não é sobre isso, né? Poderia ser, mas não é, o vídeo de hoje, na verdade, é sobre os novos suportes... Opa, o que é isso aqui? Minha câmera, minha câmera! Minha câmera, gente, minha câmera aqui, ó! Ah, aqui, ó! Os novos suportes que saíram para o exclusivo TCG, beleza? E, olha só, tenho que armar minha câmera ao vivo, né? Que é o Gold Pride, né? O Gold Pride já tinha saído, né? E ele tinha alguns problemas que essa segunda leva vai tentar resolver, né? Então, se você gostou da proposta do vídeo, não se esqueça, like, compartilhe seus amigos, comenta alguma coisa aí e, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos ver se essas cartas resolveram um problema do exclusivo TCG ou foi só um monte de porcaria, né? Bem, vamos lá! Para quem não lembra, o Gold Pride, ele tinha até algumas coisas, mas ele tinha uma grande questão Os seus melhores efeitos funcionavam quando você tinha menos vida que o seu oponente, beleza? Beleza! Só que não tinha nenhuma carta que diminuía a sua vida e isso era meio idiota Pô, um deck que depende que eu tenha menos vida que o meu oponente e nenhuma carta tira a vida, isso não faz sentido, né? E aí o pessoal misturava com Punk, mas era realmente mais um deck de Punk com uma microengine de Gold Pride Mas não é nem problema do Gold Pride, porque só tinha poucas cartas, né? Era a primeira leva Vamos ver se a segunda leva realmente resolve, né? Vamos lá, o Gold Pride... Roller Baller! Vamos lá, Roller Baller! 1800 de ataque e 1600 de defesa, né? Se os seus pontos de vida são menores que o seu oponente, você pode invocar essa carta especialmente na sua mão É isso que eu tô falando, né? Basicamente, os monstros têm essa linha de texto, todos eles Só que não tem nenhuma carta que diminui a sua vida, né? Durante a Mind Phase, efeito rápido, você pode invocar para invocar essa fusão Um Gold Pride monstro do seu extra deck usando o monstro da sua mão ou o campo com material Incluindo... não, isso aí Só pode usar cada efeito dele uma vez por tudo Beleza, ele entra e faz a fusão Efeito rápido, ele pode fazer na vez do oponente, né? Beleza Engraçado que apesar dele ser level 5, ele entra bem fácil Vamos lá A fusão, no caso, o que ele faz? Materiais é o Gold Pride e Roller Baller, que é o outro lá, né? Mais um ou mais Gold Pride Monsters Ou seja, qualquer número de Gold Pride que você quiser Se essa carta tem uma cara de provocação fusão Você pode equipar montes que seu humanito controla Nessa carta Até o número de fusões e materiados usados pra ele, né? No caso, 2, no mínimo é 2, né? E não dá alvo, né? Pelo que eu tô vendo Só pode usar esse último efeito dele Uma vez por turno Mas se os seus pontos de vida Foram menores que o seu oponente Esse efeito A ativação desse efeito E o efeito Não podem ser negados Olha que bacana, né? Uma vez por turno Um drone de defesa Se esse efeito anterior Foi ativado esse turno Você retorce a carta posta ao deck Então Você invoca o Gold Pride e Roller Baller Do seu cemitério Ou do seu deck, né? Ou seja Uma interação bem simples, né? Invoca ele e passa Na vez do cara Você vai em fusão Equipa o bicho do cara Ou seja Ele entra pra equipar o bicho do cara Porque ele é uma bola Grande de demolição E ele vai andando E pegando tudo E colocando nele Achei bem divertido Esse efeito Nessa carta aqui Muito bacana Muito bacana Mas até o momento Não resolve nada Do experimento do deck Beleza? Beleza Vamos lá Um Exceed Ele já tinha um Ciclo e um Link Se não me engano Agora ele tem uma fusão E o Exceed Ele vai ter todas as invocações Menos ritual Óbvio É... Vamos lá Material Dois monstros de nível 3 Você pode tirar o material dessa carta Adicione um Gold Pride Gold Pride Spell Segue com sua mão E se seus pontos de vida São menores do que seu oponente Você pode enviar um Gold Pride monstro Do seu deck pro cemitério Eu não lembro exatamente Dos Gold Prides antigos Mas eu Vou entender Que alguns Tem efeito no cemitério Só pode usar cada efeito dele Uma vez por turno Uma vez por turno Durante desfazes Se você usou o efeito anterior Você pode mandar assinar Essa carta pro seu deck Então Invoque um Gold Pride Capitão Crary Do seu deck Ou cemitério Ok Parece que todos os bois Dessa deck Desse arquitipo E quando usam o efeito deles Voltam pro seu deck Meio bizarro Ok Vamos lá É... Kick spell Vamos lá Uma kick spell Pra ele buscar Invoque um Gold Pride monstro Da sua mão Ou cemitério Então Você pode invocar Um monstro Da sua mão E então Seu oponente Pode invocar Um monstro Da mão dele Do cemitério Mas nega os efeitos Beleza Só pode usar Um Gold Pride Esse daqui Uma vez por turno Beleza Eu invoco um Gold Pride Mas em compensação Meu oponente também invoca um monstro Só que aquele monstro Que ele invoca Tem efeito negado Ou meu monstro Também tem efeito negado Não entendi muito bem Esse texto não Acho que sou burro Mas enfim Invoca um monstro Pra cada lado Né É... Uma spell Que faz referência A fusão Será que ela também Faz fusão? Vamos lá Dê alvo Em um Gold Pride monstro Que você controla Tá Até final de turno Ele ganha 15 de ataque E não pode ser De batalha Ou por efeitos E... E não pode Tiver esses efeitos Tá bom Durante o de phase Se um Virado pra cima Gold Pride monstro Que você controla É destruído Por batalha Ou por efeitos de turno Você pode Sertar e sacar seu cemitério Só pode usar cada efeito dele Uma vez por turno É pra se proteger É uma carta É uma carta que se protege Você protege seus bichos E aí ela fica voltando Se o monstro for destruído É... 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 É uma carta de Yu-Gi-Oh É uma carta de Yu-Gi-Oh Com certeza Ah... Magia contínua, né? Ok Você... Quando você ativa essa carta Você adiciona Um Gold Pride monstro O deck de sua mão E se fizer Perde Vida Igual o ataque do monstro Finalmente Uma carta que faz você perder vida Parabéns Além de buscar Faz você perder vida Pronto Essa carta aqui Resolve o problema do deck todinho É só usar 28 dela É... Se um virado pra cima Gold Pride monstro Que você controla Que foi invocada Especialmente do extra deck Retorno pro extra deck É certo Na gema step Você pode comprar uma carta Só pode usar É... Esse efeito de Gorora Mais por turno Você só pode ativar Uma dela por turno Ok, né? Seria interessante Se eu tivesse 3 dela Comprar 3 cartas Já que eu só posso ativar Uma vez por turno Então teria que demorar bastante Mas tudo bem É quando eu me quis Sacanehar Tudo bem Vou aceitar Vou aceitar Normal A última carta É uma trap Você pode dar alma Um Gold Pride monstro Que você controla Ou um Gold Pride monstro No seu cemitério Ou um card Do Gold Pride monstro Exceto ela mesmo E retornar pra sua mão Tá? Se o seu oponente Controlar um monstro Com maior ataque Um ataque maior Que seu pão de vidas Você pode banir Sacanehar o cemitério E um Gold Pride monstro Invoque um outro Gold Pride monstro Do seu Stadeck Que mencione O monstro que foi banido Você pode usar Cada efeito dele Uma vez por turno Essa carta A fusão tem efeito Quando é invocada por fusão? Não É só pra cada material Então é inútil invocar ela É inútil invocar o Exceed Porque o Exceed também Ele tem que tirar material Pra fazer alguma coisa Só se o 5 E o Exceed Forem É... Úteis, né? Mas eu não lembro Porque eu não vou revisar Eles agora, não Tô preguiça Enfim As cartas são boas Eu gostei bastante Do Exceed Da consistência A fusão E esse bicho aqui São ótimas interações Essa carta aqui Que protege É meio meh Essa aqui que protege? Não É essa aqui que protege? Essa aqui que revive É meio meh Essa aqui que protege É meio meh Essa carta aqui que busca É boa Essa trap aqui Eu não entendi Eu acho que é bom 4 suportes muito bons Tá ótimo pro deck Tá ótimo Libromonso não recebeu Nem metade disso Então é isso, pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Eu espero que vocês tenham gostado E espero que vocês gostem Das cartas Gold Pride Porque esse deck parece Que ele vai ser Alguma coisa Bem, muito obrigado E Magic Key É uma merda E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma